Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai colocar o sling de argolas nas costas. Ele é basicamente o mesmo funcionamento de ajuste, né? Pode acontecer também das vezes vocês já estarem com o bebê no lado ou na frente no sling de argolas e precisar mexer no fogão, alguma coisa assim, e só afrouxar e passar o bebê pra trás e deixar ele atrás é possível. Só que a argola que tava aqui vai parar aqui pra baixo e não fica tão confortável, mas pra uma hora de necessidade é válido. O que a gente vai fazer agora é colocar ele justamente pras costas, então a argola eu vou começar num local diferente. E uma outra coisa que eu vou fazer vai ser o flip, que vai ser aquela viradinha no tecido, que eu também fiz no outro vídeo, né? Carregando o lua pequenininho na frente, porque eu acredito que o flip tem muitas vantagens de deixar as pernas simétricas e principalmente aqui nas costas do bebê não ficar caído pro lado. Eu vou colocar uma foto depois pra vocês comparando no final como é que fica com e sem o flip, tá? Assim é uma maneira tradicional, ó, que eu traria o tecido pra cá. O flip é quando a gente pega a parte de baixo, puxa e deixa de trás cair, certo? A gente junta todo o tecido, passa por dentro das duas argolas, abre e volta só passando pela de baixo. Falta organizar esse tecido, mas eu já vou deixar, já vou apertar ele pra ele ficar um pouco mais justo já aqui pra eu organizar mais perto da onde eu quero. Então, pra organizar o tecido, eu preciso achar as pontas, as bordas, ó. Então, eu tenho que vir desembolando ele aqui, ó. Ó, pra achar a borda de cima e borda de baixo. E aí, eu vou organizando aqui. Se tá muito frouxo, a gente segura. Ó, o slim de argolas, normalmente, a gente deixa aqui em cima pra ajustar na frente. Como eu quero fazer uma amarração nas costas, eu vou deixar essa argola bem lá atrás, bem no meio das minhas costas mesmo, ó. Certo? Argola bem aqui, ó, no meio das costas. Vou lá pegar o pequeno. Voltei. Então, colocou as perninhas pra dentro, deixa sentar pra ajustar. Vamos puxar a borda de cima. Criança maior dá pra deixar com o bracinho pra fora, mas eu vou deixar ele com o bracinho pra dentro, que eu acho que fica mais confortável. Faz o assento e já joga pro lado, ó. Pra ir passando pro lado. Apoia o bumbum e puxa. Aqui, tem que trazer toda essa folga pra cá, ó. E puxa a argola. Deixa eu organizar aqui, né? O que foi? Vou organizar esse lado. É! Ó, deixa a mãe ajustar. Essa parte que tá frouxa aqui, ó. Vou trazer pra cá. Ó, ó. Esse olhar tá ali. O braçom lá pra cima. Isso. Ó, e essa parte aqui, que dá a manguinha, pega a cervical dele, ó. Se fosse uma amarração sem o flip, essa manga ia tá lá na perna dele, ia ficar pra baixo. O que que você tá brigando? Conta que tu não anda querendo ficar no pano. Conta que tu anda fazendo os arca por aí. Conta, 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 conta. E fica assim, ó, pessoal. As perninhas ficam certinhas. Fica aqui pegando a cervical. E agora eu vou tirar, porque tem alguém que não tá parando. Pra tirar, a gente afrouxa. Puxa aqui. Segura o bebê. Traz ele de volta. Ai. Ufa. Ai, liberei. Ai, gravei o vídeo. E como ele tá grande, eu solto ele por aqui, ó. Ele levanta os braços. E ele sai lá pra baixo. Mãe, agora? Tchau. Cadê? Tchau, Davi. Vem. Cadê? Tchau. Manda beijo. Manda beijo, Luan. Voltei. Bom, vocês viram que o Luan não tá muito querendo deixar eu finalizar a amarração, né? Ele tá querendo sempre uma amarração rápida e já sair pra passear. Então, pra ficar parado em casa gravando vídeo, não tá dando muito certo. Mas caso eu tenha finalizado muito rápido e vocês tenham ficado com alguma dúvida, deixem as suas perguntas aqui. Se gostaram do vídeo, curtam o vídeo. Se inscrevam no canal pra vocês receberem as notificações, receberem o alerta de vídeo novo. Pra gente continuar difundindo o Bem Carregar, tá certo? Beijo. Tchau. 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 Tchau.